Música 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 Nesse imortal planeta Nasceu Segismundo É meu pai e é meu rei Música O príncipe mais cruel e o monarca Mais ímpio Música 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 Prevejo desditas, mortes, soberbas, em tudo que diga verdade, pois de fato tudo acontece. É tão galante, Cortés. Veremos com quem ficará a coroa e o cedro. Descubra, céu, o caminho, mesmo sem saber se poderá. Nós somos o povo. Astor foi o ingrato que depois de desonrar me partiu para Apolônia a casar-se com a estrela. Tratada como uma rainha, como a sobrinha sua. E confiamos em ti, grande sejas mundo, para mudar essa realidade e sermos a favor dele. Que lei, justiça ou razão, negar aos homens, sabe, privilégio tão suave, dado por Deus a um peixe. A uma fera, a uma ave. Porque tudo na vida é sonho e sonho, sonho e são.